Eu choro de cara Eu choro de cara suja Meu papagaio o vento carregou E lá se foi pra nunca mais Linha nova que pai comprou Dança Maria, Maria Lança seu corpo jovem pelo ar Ela já vem e ela virá Solidária nos ajudar Não fique triste, menino A linha é tão fácil de arranjar Venha aqui, venha escolher Papagaio de toda cor Atrás estava escura O vento forte, a chuva desabou A luz não vem, eu aqui estou A rezar na escuridão e sol Venho do vento da noite Vamos do novo dia Cantarei, brilha o sol Brilha o luar, brilha a vida De quem dançar Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL